E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter Wizards Unite E bora lá então estar aqui, dando continuidade aqui a nossa história Que que é isso, mano? Uma galinha Acendei todos os fogos Que loucura Vai galinha, toma aí, fica dentro da bolha aí, vai Fogos de artifício Weasley, voltou para gemelidades Weasley Fragmento 1 de 1, ah, já completamos já Tão bom esses daí que é um só, mano, rapidinho Peraí, tinha uma coisa a mais ali na hora que a gente acabou Eu passei tipo muito rápido, que eu nem vi É, não subimos de nível com a lenda de Hogwarts Raiz de Valeriana Tá, vamos fazer mais esse aqui do evento Mais um Mood Ok Faltam 4 fragmentos agora Eita, agora sim, né? Vamos lá Salvar Tonks dessa vez Aí, caraca, de primeira Como é que pode? De primeira e da outra vez eu falhei de primeira Ninfadora Tonks, brilhante Voltou para o Atrio Ministério da Magia Britânico Fragmento 1 de 10 Faltam 9 ainda Tá, eu acho que isso daqui são tipo memórias, né? Porque, né? Tonks não estaria aqui, né? Não teria como Muitos fragmentos E ela é nível difícil, né? Ó, subi para o nível 6 Um monte de coisa, né? Que a gente ganha Tá, mas agora a gente pode colocar a profissão, olha só Eu estou orgulhoso que você decidiu participar em um especializado treino Você provou ser bastante resourceful e adept Nós podemos usar alguns mais como você Agora, para começar, você tem que escolher uma profissão Auras Auras são a melhor defesa do mundo da profissão contra os profissões do escuro Nós estamos bem-versos em magia Porque as nossas vidas dependem de isso Isso precisa de coragem e de guia E não muitos tem o corpo para isso Você? Olá, você tem que ser interessado em um pouco de magia Zoologia Caringar por criaturas mágicas foi minha passão para o tempo que eu posso lembrar As a magia zoologista Você aprende poderoso magia e tame os maiores para ser trancado. Olhe nada mais longe do que a batalha de Hogwarts, por sua prova. Brilhante! Nós vamos começar a treinar direitinho. O trabalho da Aura não é para todos, mas eu posso dizer da experiência pessoal que pode ser o melhor trabalho que você nunca terá. Ou o pior, uma ou outra. Cada lição melhora suas habilidades em combate ou ensina novos feitiços estratégicos. É bom saber. Tá, vamos clicar nos primeiros que é o único que dá, né? A vantagem do Auror. Uma conversa imperdível em que 5 Aurores veteranos falam sobre as melhores formas de se proteger em combate. Você aprende a identificar os momentos de fraqueza dos inimigos, aumentando seu poder contra inimigos com vigor abaixo de 50%. Hum, interessante. Bom, vamos colocar, né? A única coisa que a gente pode colocar agora. Tá dominado. Ele liberou duas outras coisas para a gente colocar. Meu Deus. E subimos de nível aqui no evento. Nível 3. Evento brilhante. O anel faz a força. Tá, vamos voltar aqui. Já estamos em outro momento do dia. Gravando. Meu Deus. É quase um vlog. Se eu estivesse falando para uma câmera, seria praticamente um vlog. Porque, meu Deus. A cada momento é literalmente uma hora do dia. Bom, vamos fazer aqui então os encontros que tem. O gelobstructus aprisionou um funcionário do ministério. Nível fácil. Tá, esse cara aqui tá totalmente congelado, né? Diferente daquele aluno da Lufa-Lufa. E olha só, né? Parece até uma referência do Hogwarts Smith Street. O gelobstructus parece o gelo maligno lá. O oficial do ministério voltou para o cubículo do oficial do ministério. Cubículo, meu Deus. Tá, fragmento 1 de 1. Já concluímos, já. Vamos colar. Tá, e mais um mood aqui. Vamos já pegar mais um fragmento dele. E aí vai faltar só mais três para a gente concluir ele. E caraca, mano. Mais um. Vai faltar só dois. Por enquanto tá tudo certo, né? Não falei. Eita. Um espírito agorento Obstructus está protegendo o retrato de Salazar Slytherin. Caraca, mano. Salazar Slytherin. Eita, nível difícil. Tá, não deu de primeira. Nem de segunda. Nem de segunda. Nem de terceira. Nem de quarta. Meu Deus. Nem de segunda. Nem de segunda. Ah, e obviamente que ia fugir, né? Caraca, mano O Redomon e o Obstructors Apisodão gira-gira Nível fácil Ah, eu fugi de primeira, mano Qual é? O jogo tá trolando demais Tá, eu vou começar a parar de mostrar Os encontros repetidos, né Porque são repetidos Não faz sentido ficar mostrando de novo Então eu vou pular os próximos Depois desse daqui, né Bom, mas às vezes pode ser que aconteça alguma coisa, né Tipo, que eu encontre aquela varinha lá Da outra, nem sei como Apareceu um negócio ali do registro Também aleatoriamente, não sei Tá, a poção aqui ficou pronta, né A poção Estímulo ajuda a melhorar o lançamento de feitiços em rastros e combates Já pode deixar mais umas poções aí pra ser feita Uh, um encontro novo Uma corrente Obstructors apisonou o livro de admissão de Hogwarts Como assim o livro de admissão de Hogwarts, mano? Não vai ter mais aluno lá Nossa, isso foi o pior alohumora possível E aqui deu muito certo Por algum motivo também Tá, fragmento um de um Já vamos colar aqui a imagem dele A sala precisa de dois Nossa, olha quanta coisa E temos aqui então as três missões da missão principal pra concluir, né Você descobrirá que os Obstructors que você enfrenta são totalmente caóticos Eles parecem proteger os mags Mas eles são muito imprevisíveis É como se tivessem lançado o feitiço sem antes ter pensado nisso Então alguém lança o feitiço para roubar tudo E depois lança outro para proteger o que foi roubado? Isso não passa de uma teoria Dada a natureza complexa do feitiço causador da catástrofe Nós não poderemos saber até descobrirmos a fonte do feitiço Daí vamos concluir aqui os outros duas, né Eu estava conversando com outro voluntário hoje E eles ficaram confusos com o detector de ameaças É bem simples na verdade Tá, isso daí é bom saber Quanto maior for a ameaça dada pelo sistema Maior a chance do mag destruir o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia Curiosamente, os mags de ameaça mais altas Tendem a ser protegidos por Obstructors mais difíceis Mags de menor ameaça são mais fáceis de serem recuperados Parece uma maneira bastante ordenada para um feitiço caótico se comportar, não acha? Pois é, né E conclui aqui então a última missão que tem Lucas, você sabe alguma coisa da investigação dos cinco desaparecidos? Isso foi algo extraordinário Há cinco anos, cinco pessoas desapareceram e nunca foram encontradas Quatro delas eram funcionárias do ministério Incluindo a esposa de Greenfall e Penélope Todos acreditam que ele lançou o feitiço que causou a catástrofe Com raiva do ministério ter falhado em encontrá-la Caraca, mano E concluímos aqui então todas as missões dessa parte da história Uma coisa que é bastante fascinante sobre a catástrofe Os mags nem sempre estão completos Eles sempre aparecem para nós como um todo Mas alguns não são O que você quer dizer? Descobrimos que em alguns casos Para retornar totalmente um mag Você precisa recuperar todas as suas partes Os fragmentos É, eu já percebi isso já Não há sentido ou razão Alguns são fragmentados e outros não Trabalhe com Constance para entender melhor os mags E por que alguns são fragmentados Mags fragmentados Publicado por Constance Pickering Trabalhe com Constance para entender melhor os mags E por que alguns são fragmentados Tá, isso daí é uma boa pergunta, né? Também quero saber Tá, falta uma missão só da missão principal Vamos fazer É só a gente usar uma poção aqui E a gente já completa a missão diária Tá, vamos usar esse daqui Pronto, vamos concluir aqui então as missões Tá, e para finalizar Vamos ver aqui então mais alguns Encontros que dá para fazer Ó, o mapa do Maroto De novo Preciso de mais três fragmentos dele Beleza Recuperamos aqui mais um fragmento dele Ó, esse daqui é novo Diabretes Obstructos estão vigiando uma monta glória Ameaça fácil Ó, de primeiro Mão da glória voltou para a mansão Malfoy Tá, fragmento um de um E vamos colar aqui já E subimos para o nível 3 aqui De Artes das Trevas E de Artefatos Misteriosos também Nível 3 A Catástrofe parece funcionar a partir de um conjunto de regras Regras secretas Se pudéssemos descobrir essas regras Se você pudesse fazer isso Nós faríamos de você o Ministro da Magia na Hora E eu não ficaria surpreso por você Constance Mas até então Precisamos encontrar Green Fallen As regras devem ser dele Ele é a chave para acabar com isso Tá, então é isso Então eu vou aproveitar aqui então Para já encerrar esse vídeo aqui No próximo vídeo A gente continua obviamente, né Então Pessoas, se vocês gostaram do vídeo Cliquem em gostei Compartilhem os assuntos sociais Para ajudar Na divulgação do canal SentriTals Deixe um comentário abaixo Também se inscreva no canal também Também não se esqueçam de ativar o sininho Para receber notificações De quando sair vídeo novo aqui no canal E convido a todos Assistirem as lives Que eu estou fazendo Terças e quintas-feiras Nas 12h às 6h da tarde Na twitch.tv Barra fim de seu elói Venha lá pelo menos dar um oi, né Enfim, então pessoas Até a próxima Falou-se